...divisão do futebol paranaense. E aí a torcida invade e começa, né? Vai pra cima do jogador. Os jogadores tendo... Futebol paranaense viu cenas assim ou parecidas no rebaixamento do Coritiba na primeira divisão do futebol brasileiro em 2009. Isso é inadmissível, né? O jogador se defendendo também indo pra cima do torcedor. O jogo não terminou, ele foi interrompido. Tava 3 a 1 pro União nesse momento. Algo tem que ser repensado urgentemente, hein? Se não tomarem uma decisão em conjunto, o futebol brasileiro, a CBF, autoridades, governo... Isso vai parar quando morrer alguém. Isso não... Tá escrito. Tô esperando o quê? E, Lédio, estivemos muito perto disso e você mais uma vez estava comigo em Joinville, no rebaixamento do Vasco. Exatamente. Ali foi uma questão do policiamento, não era um policiamento adequado para o jogo. Era uma segurança privada. Era uma segurança privada. Foi uma barbárie. Teve um torcedor que foi retirado do estádio que, honestamente, dada a imagem que a gente viu, eu pensei que ele estivesse em óbito. Felizmente, ele não morreu, mas... A gente tá aguardando, tá esperando. Aparentemente, a tragédia maior tá se encaminhando. Isso, estamos trazendo imagens de Curitiba da Vila Capanema. Luiz. Fernando Becker. Eu quero recapitular um pouco...